Olá amigo internauta, no vídeo de hoje falaremos sobre a primeira lei de Mendel. Fique ligado! A primeira lei de Mendel, também chamada de princípio da segregação dos caracteres, ou lei da segregação, diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação de gametas, ok? Para chegar a essa conclusão, Mendel realizou uma série de experimentos com evilhas, certo? E foi através dos experimentos de Mendel que hoje sabemos como herdamos as características dos nossos pais. É possível aplicar probabilidades matemáticas e prever um traço específico de ocorrer com também doenças genéticas, certo? Mas como isto é possível? Para uma maior compreensão, temos que retornar ao século XIX e é um homem chamado Gregor Mendel. Mendel foi um monge agostiniano bastante conhecido por seus trabalhos envolvendo evilhas. Mendel conseguiu elucidar os princípios que governam a hereditariedade, isto é, como as características eram transmitidas dos pais para os filhos, em um momento em que não se tinha conhecimento sobre a divisão celular e nem tampouco a estrutura do DNA. Sabemos que esses fatores são chamados de genes alelos e representam as diferentes variações de um gene. Os genes alelos são uma variação de genes. São caracterizados por estarem localizados no mesmo lugar dos cromossomos homólogos, o locus. O gene é responsável por armazenar e reproduzir os dados genéticos de um indivíduo. Dependendo de qual tipo de alelo você encontrou em cada semente, podemos ter o que chamamos de ervilhas homozigotas, homozigotos, tanto faz, na qual ambos os alelos são idênticos. Ou, o que chamamos de heterozigotos, quando os dois alelos são diferentes. Essa combinação de alelos é conhecida como genótipo. E o seu resultado, seja amarelo ou verde, é chamado de fenótipo. Então, o genótipo é o gene, aqui, representado. Juntamente com a interação com o meio ambiente, o resultado é o fenótipo, exatamente a característica, o que você vê. Para visualizar claramente como os alelos são distribuídos entre os seus descendentes, lançamos mão do diagrama de Pannett. Primeiramente, como exemplo clássico, com os cruzamentos de sementes puras amarelas, com uma espécie pura de planta de semente verde. Você coloca os diferentes alelos em ambos os quadros, e, então, calcula as combinações possíveis. Na primeira geração de Mendel, a evilha mãe amarela homozigótica, dará a cada descendente um alelo dominante amarelo. E a evilha pai verde homozigótica, dará um alelo recessivo verde. E o resultado é que todos os descendentes serão amarelos heterozigóticos. Ele chamou o traço de cor amarela de dominante, porque só foi encontrado em todas as sementes. Então, ele deixou que novas sementes híbridas amarelas se auto-fecundassem. E, nessa segunda geração, ele obteve sementes amarelas e verdes, o que significa que a característica verde tinha sido escondida pela amarela dominante. Nesta geração, foi obtido três genótipos, e apresentando dois fenótipos, numa proporção de três para um. Então, ele chegou à seguinte conclusão, que cada característica depende de um par de fatores, um deles oriundo do pai e o outro oriundo da mãe. Mender faleceu no dia 6 de janeiro de 1884 aos 61 anos, sem receber os devidos reconhecimentos pelo seu trabalho. Alguns dos motivos para a falta de reconhecimento são a divulgação limitada do seu trabalho e o uso de estatísticas em seus estudos, sendo considerado, por muitos autores, um método à frente do seu tempo. Música 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 Música